E muito em breve, gente, toda a população de Três Lagoas estará vacinada ou pelo menos com uma dose, né? O objetivo do governo do estado é chegar na imunidade coletiva até a próxima semana. Seis em cada dez moradores de Mato Grosso do Sul estão imunizados contra o novo coronavírus. Em Três Lagoas, quase a metade da população vacinável também está completamente protegida contra a Covid-19. Desde ontem, o município vem vacinando adolescentes com a primeira dose, adultos com a segunda e idosos com a terceira dose. E a capacidade do sistema imunológico no idoso, ela decai sensivelmente após o sexto mês da aplicação da segunda dose nas vacinas, que tem duas doses. Na vacina que é uma dose, também decai. Então, essa dose de reforço é para reativar, para dar mais, é uma força a mais para o sistema imunológico dos idosos. Todo esse avanço na imunização contra o novo coronavírus fez despencar o número de contaminados, de internações e de mortes pela doença. Três Lagoas chegou a ficar uma semana sem registrar nenhum óbito provocado pela Covid-19. A ocupação de leitos públicos de UTI nas quatro macro-regiões do estado também tem números otimistas. Está abaixo da casa dos 60%. O estado ainda não confirmou nenhum caso da variante Delta. No entanto, as autoridades acreditam que a vacinação em massa possa criar uma espécie de barreira imunológica para as formas mais graves das variantes. Acredito que ela não chegou ainda em Mato Grosso do Sul por causa do processo de vacinação que nós temos aqui bastante avançado. Mas ela vai chegar e se chegar ela é muito mais transmissível, muito mais contagiosa e muito mais agressiva do que todas as outras variantes detectadas no mundo afora. Ou se ela chegar, que ela tem um impacto muito menor, já que as vacinas existentes têm condições de poder fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de, ao contrário da Covid, ela tenha um quadro menos agudo, menos grave. E é esse papel que eu venho pedir aqui a vocês todos. O estado de Mato Grosso do Sul recebe nesta quinta-feira 17.550 doses da Pfizer e mais 22.750 doses do imunizante AstraZeneca. Serão mais de 40 mil doses destinadas a todos os municípios sul-matogrossenses, especificamente para a aplicação da segunda dose na população. Nós estamos encurtando para quem tomou com oito semanas para que a gente complete o ciclo vacinal e possamos, de fato, chegar na chamada imunidade coletiva daqui a uma semana no máximo.